Olá, meus queridos alunos, é uma alegria nos reunirmos novamente, acharam que estavam livres de mim nesse segundo ano, mas nos encontramos, para mim, uma grata surpresa, espero que seja para vocês também. Então, substituirei o irmão Ricardo para o curso de Metafísica 2, que nada mais é do que a continuação do que vocês viram no primeiro semestre. Então, nós continuaremos a temática já abordada por ele, seguindo o cronograma também do órgão acadêmico, que foi apresentado para vocês no início. Tem algumas adaptações, é claro, porém, utilizarei o mesmo manual, como direi na aula de hoje, na emenda do semestre, e conversaremos um pouco mais a respeito disso na aula de hoje. Vamos começar pedindo ao nosso anjo da guarda que nos ajude a compreender bem este conteúdo e, principalmente, retê-lo e conseguir absorver dele o que é mais importante para a nossa vida, para a nossa reflexão da realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Então, meus queridos alunos, bem-vindos ao curso de Metafísica 2, o segundo semestre, aqui no Seminário Maria Mata da Eclésia do Brasil, no Instituto Teológico e, agora também, Filosófico. Muito bem. A emenda eu vou ler no final da aula de hoje. Agora eu quero falar para vocês, apresentar para vocês propriamente o índice temático, o que nós vamos trabalhar, pelo menos nesses primeiros encontros, enquanto as nossas aulas forem por vídeo. Vamos abordando esses conteúdos. Depois, se tudo voltou ao normal, nas aulas presenciais, apresento o restante do conteúdo. Mas já adianto que é a mesma programação que está aqui no Ordo Acadêmico. Então, posso assim. Aqui está menos especificado. Eu vou passar para vocês mais especificado, seguindo o manual do Tomás Alvira, Tomás Melendo e Dins Claver. Então, o conteúdo do semestre seria Revisão e Objeto do Objeto da Metafísica, que é o conteúdo da aula de hoje. Depois nós vamos ver temas fundamentais e muito importantes para todo o estudo da Filosofia daqui para frente e depois também quando vocês estudarem Teologia. As propriedades do ente enquanto ente, que são os transcendentais, os primeiros princípios e o princípio de causalidade, as quatro causas, os princípios intrínsecos do ente e causalidade extrínseca. Mas, aqui para caber no nosso índice, vamos trabalhar esse primeiro tema. Nós vamos avançando lentamente sobre ele e depois, com as aulas presenciais, aprofundaremos um pouco mais. Então, eu só especifiquei, na verdade, o que vocês já têm aí nesse manual aqui de Metafísica Familiar. Todos vocês já têm este livro. Então, hoje, na aula de hoje, vamos ver uma revisão do objeto da Metafísica, apenas recordando as primeiras aulas para a gente poder se situar no curso. Depois, a partir das próximas aulas, começaremos o estudo dos transcendentais. Esse é um tema de relevância importantíssima para toda a filosofia, especialmente para a Metafísica. Os transcendentais são os quatro básicos, né? Unum, verum, bonum e pulcrum. A unidade, a verdade, o bem e a beleza. E aí, em cada capítulo dos transcendentais, nós vamos ver tudo sobre eles, né? O que é, por exemplo, quando tratarmos da unidade doente, o Unum, o que é unidade transcendental, graus e tipos de unidade, multiplicidade, assim por diante. O mesmo para a verdade, o bem e a beleza. E estudaremos também, a partir das próximas aulas, o que são os transcendentais. Noções de transcendentais e os predicamentos. Recordando algum conteúdo já também visto no semestre passado. A dedução metafísica dos transcendentais. E aqui abordaremos como é a nossa percepção. Como é a descoberta humana dos transcendentais. Voltando ao índice. A resolução das propriedades transcendentais do ente. Ainda na mesma temática. Os transcendentais como aspectos, como descobertas do ente. Transcendentais como noções distintas do ente. Mas eu explico quando tivermos esse conteúdo. Dizer que é uma noção distinta, dizer que transcendental e ente não se confundem. Embora os transcendentais sejam aspectos que estão presentes no ente, a noção deles na nossa mente é distinta, é separada. Ok? Bom, falando um pouco de como será o semestre. A bibliografia. Nós utilizaremos este manual aqui. Ok? Deixa eu mostrar para vocês. Ok. Aí está a bibliografia. Este manual do Thomas Alvira, Luiz Claver e Thomas Melendo. É o melhor manual que eu conheço, pelo menos em língua portuguesa. Porém, não é o único e por isso que na bibliografia indico aí outros também para vocês. Como vocês sabem, já falei para vocês, o Luiz Claver, que é um dos autores desse manual, foi presidente da Academia Tomista do Vaticano por mais de duas décadas. Então, hoje ele é professor emérito da Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Deu aula em muitas outras universidades romanas também. E eu tive o privilégio de ser aluno. Fui a última turma de mestrado em Roma, que ainda tivemos ele como professor ordinário. Logo depois ficou emérito atualmente de dar aula nos cursos de graduação e alguns cursos especiais em mestrado e doutorado. Então, quem tem esse livro tem tudo o que nós precisamos para seguir neste curso. Mas, indicarei outros também. Tem um outro livro do Henrique Lima Vaz, que é Metafísica e Modernidade, Método e Estrutura. Então, este livro também é muito bom. Aliás, tudo que vocês encontrarem do Padre Lima Vaz é excelente. Sem dúvida, um dos grandes, se não o maior tomista brasileiro. Está no hall aí dos grandes. Tudo que vocês encontrarem dele, seja de ética, seja de filosofia, seja de metafísica, é sempre coisa muito boa. E este livro é novo, é uma edição nova. Foi editado por um outro filósofo, agora não me lembro, mas também vale a pena, como consulta, ter. Os outros livros, para quem... Também em português tem saído Ortega e Gasset, Lições de Metafísica. Para minha surpresa, ele foi publicado no Brasil o ano passado pela VIDE Editorial. São temas gerais que nós abordaremos, que também se encontram neste outro manual aqui, mas que também é bom, se vocês encontrarem e tiverem a possibilidade, é um livro que é bom ter. Outros livros que eu coloquei aí também são livros temáticos ou manuais. O outro também, do professor Luiz Claver, esse aí, Claver e Miguel Pérez de Laborda, Metafísica. Aí já são livros em italiano, mas para quem não é italiano, vale a pena, não é? Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Não se preocupem se não lê em italiano, porque os temas que eu trouxerei desses outros livros, eu mesmo produzirei e já disponibilizarei o material para vocês, língua portuguesa. E alguns outros ensaios, como Tomás de Aquino e o Objeto da Metafísica, está aí também na bibliografia de vocês, do professor, também foi meu professor em home, Stefan Brock. Hoje ele é um dos maiores tomistas da atualidade, o norte-americano, também membro da Academia Tomista do Vaticano. Eu quero citar para vocês mesmo, para quem não lê em outra língua, porque se vocês encontrarem artigos, livros desses autores, para que vocês saibam que vale a pena. Então, tudo que encontrar lá do Stefan Brock, podem adquirir, podem ler com segurança, que é coisa muito boa. E do Luiz Romera, também membro da Academia Tomista do Vaticano, foi meu professor também, todos esses, né? Miguel Pérez Laborda, Luiz Claver, o Brock e também o Romera foram meus professores em Roma. Esse também é um livro Repensarem na Metafísica. Esses dois são artigos e temas diversos, e eles são, na verdade, os curadores, né? Os organizadores dos textos. O Romera foi o reitor da Pontifícia Universidade da Santa Cruz em Roma, acho que até o ano passado. Inclusive, ele esteve no Brasil há dois anos atrás, para dar um curso de atualização para sacerdotes. Eu vou possibilitar para vocês também, parte desses textos já, em língua portuguesa, já terminei de traduzir boa parte desses autores. Bom, esses são livros, assim vamos dizer, manualísticos, que vocês terão acesso nas aulas. Mas, enfim, Bibliografia Obrigatória, esse é Manual de Metafísica do Luiz Claver, Tomás Alvira e Tomás Melendo. Tendo isso, você tem tudo o que precisa. E, é claro, né? Os textos de São Tomás de Aquino, de Aristóteles, Kant, Descartes, que nós trabalharemos nesse curso, vem citado já no manual. Eu não coloquei na bibliografia, porque seria uma bibliografia muito extensa, imagina? Nós vamos trabalhar milhares, milhares não, mas muitas obras de Aristóteles, muitas obras de São Tomás de Aquino, mas todas elas vêm citadas aí, nesses manuais. Ok? Bom, na aula de hoje, eu quero comentar com vocês, né? Fazer uma breve revisão do que vocês já devem ter estudado no primeiro semestre, com o irmão Ricardo. Nós vamos rever qual é a natureza e o objeto da metafísica. No final dessa aula de hoje, quero ler oficialmente a emenda do curso, né? E combinar com vocês método de avaliação, como nós vamos seguir para a valutação da média nesta matéria. Mas, bem que, espero que, quando chegar a sua ocasião, já possamos estar nas aulas presenciais. Em todo caso, a videoaula vai ficar aí disponível como um apoio, né? Como um material de apoio para quem quiser também aprofundar. Ok? Bom, nós temos a foto aí de três grandes, vamos considerar pensadores de metafísica nesta primeira parte, né? Voltando um pouquinho aí, nós temos Parmênides, Platão e Aristóteles. Porque esses são os primeiros mestres metafísicos, são os primeiros pensadores que refletiram a respeito da metafísica, da própria natureza, o que é a metafísica. E aí, na aula de hoje, coloquei esses outros três que também já são mais recentes e que são muito importantes. Nós vamos ver o que eles pensam também a respeito da metafísica. Que é Kant, Descartes e Santo Tomás de Aquino. Bom, a primeira coisa a termos presente é que existem diferentes modos de fazer metafísica. Então, os diversos autores ao longo da história abordaram o tema de maneira diversa. Então, é muito importante você ter presente. Quando você está lendo um texto de Aristóteles de metafísica, ele está pensando uma coisa. Quer dizer, quando você lê um texto de Kant, de metafísica, embora o nome seja o mesmo, o conteúdo do que está sendo pensado diverge um pouco. Na aula de hoje, nós vamos ver como esta variação semântica ocorreu ao longo da história. Ok? Então, tendo presente aí os slides, vamos a eles. Então, existem diferentes modos de fazer metafísica. Bom, aqui nós vamos estudar principalmente Aristóteles e Santo Tomás. É o viés do curso de metafísica que nós estudaremos ao longo do semestre. Porém, por uma questão de honestidade intelectual, não vamos ignorar o que disseram também outros grandes, como Descartes, Kant, comentar um pouco de Habermas, porque é o autor do qual eu fiz a minha tese de mestrado, e passaremos aí brevemente a respeito do que pensam sobre a metafísica, Leibniz, Nietzsche, Heidegger e outros. O que fica claro desde o início, portanto, é que o uso do termo metafísica não é unívoco, ou seja, o sentido da metafísica ao longo da história do pensamento, da história das ideias, da história da filosofia, não tem um único sentido, ele é, portanto, equívoco. Tem vários sentidos de acordo com cada pensador, cada período da história. Então, cada vez que abordamos uma questão metafísica, é muito importante e pertinente especificar em qual sentido o termo está sendo estudado. Como disse antes, quando Kant está falando de metafísica, ele está pensando em uma ciência. Quando Aristóteles está falando de metafísica, ele está pensando em outra ciência. E essa objetificação do tema é muito importante, porque senão a gente não consegue compreender propriamente o seu conteúdo. Na aula de hoje, revendo propriamente a natureza e o objeto da metafísica, para compreender, portanto, a natureza e o objeto, nós temos que entender de qual metafísica nós vamos falar. Bom, vamos considerar a autoridade dos primeiros mestres metafísicos. Como disse anteriormente, os primeiros são Parmênides. Por que Parmênides é muito importante? Simplesmente porque Parmênides é autor do princípio de não contradição, como vocês estudaram lá o ano passado, quando estudaram a filosofia pré-socrática. Vocês viram lá, Parmênides diz, o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser nunca. Esse princípio de não contradição é um dos princípios fundamentais da metafísica e também do conhecimento humano. E Platão e Aristóteles, outros grandes pensadores metafísicos, não é possível estudar aprofundadamente metafísica sem considerar esses dois. E principalmente Aristóteles. Bom, a metafísica tem sempre um sentido de sabedoria procurada. Aristóteles, aliás, começa a sua obra de mesmo nome, metafísica, com essa frase. Todos os homens tendem por natureza ao saber. Então está lá no primeiro capítulo, parte 1, capítulo 1 da metafísica, ele começa. Todos os homens tendem por natureza. Ou seja, a busca pelo saber, pela sabedoria, é algo intrínseco no ser humano. E por isso ele trata nesse livro, por isso nós podemos dizer que a metafísica é aquela ciência que trata das questões mais fundamentais do pensamento humano. As causas primeiras de tudo que existe, de toda a realidade. Ou também chamado de causas últimas. Então a metafísica tem sempre esse princípio de causa e também de finalidade. Mas nós vamos rever isso ao abordarmos o conceito de metafísica em Aristóteles. Importante ter presente o que então? Qual é a perspectiva que nós estudamos? Para falar de natureza e objeto da metafísica, é necessário considerar qual a perspectiva do nosso estudo. Então qual é a perspectiva que nós vamos tratar, segundo o nosso manual e ao longo desse semestre? Na perspectiva de totalidade, de observação de toda a realidade, não apenas um único aspecto. Quando eu apresentar a emenda para vocês, vocês verão que o objetivo desse curso é que vocês possam ter uma reflexão mais profunda, mais adequada, nessa perspectiva de totalidade a respeito de toda a realidade que nos cerca. O mundo, o homem, Deus, enfim, tudo o que existe. E com profundidade também. Bom, entrando propriamente no objeto, no conteúdo da ciência metafísica, como eu já disse anteriormente, é muito importante considerar que este termo teve uma evolução semântica ao longo da história. Nem sempre a metafísica foi pensada, foi dita e foi abordada e estudada da mesma forma. Bom, inicialmente, a palavra metafísica vem do grego ta metafisica, que significa depois da física ou além da física. Nós vamos ver como este termo surgiu e ele tem a ver com algo histórico, ocasional, mas também com o seu conteúdo. E os termos que derivam de metafísica, como, por exemplo, antimetafísica, pós-metafísica, etc. Diversos autores que vocês estudam, artigos que vocês podem ler, sobretudo de autores contemporâneos, falam muito de antimetafísica, pós-metafísica. Então, quando nós compreendemos o que o termo significa, nós podemos conhecer também os termos correlatos. É o que espero abordar com vocês na aula de hoje. Bom, vamos estudar, primeiramente, o que significa a metafísica em Aristóteles. Digo aí que, para Aristóteles, a metafísica tem esses quatro sentidos. Bom, convém dizer que esses quatro sentidos na metafísica em Aristóteles foi, assim, digamos, tipificado ou descrito por um dos maiores especialistas de Aristóteles dos últimos anos. Um autor muito traduzido aqui no Brasil, com certeza vocês já ouviram falar, que é o Giovanni Reale. É um autor italiano, ele faleceu, se não me engano, há três ou quatro anos atrás. E ele, para vocês terem ideia, é o tradutor do grego da grande metafísica de Aristóteles para o italiano. Essa obra também já foi traduzida em língua portuguesa. E vocês talvez o conheçam também daquele manual publicado, se não me engano, pela Paulus. É um manual, acho que em oito ou dez volumes, de História da Filosofia. Então, Giovanni Reale é um legítimo intérprete do pensamento de Aristóteles. E ele classifica esses quatro sentidos da metafísica em Aristóteles. Primeiro, metafísica como ciência das causas e dos princípios primeiros e supremos. Talvez foi o que vocês mais estudarão com o irmão Ricardo, porque é o pano de fundo desse manual. Mas nós também pensamos a metafísica como ciência do ser enquanto ser. Quando estudamos o ser, a sua constituição, a sua perspectiva, a sua análise, o seu conteúdo, nós dizemos que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, ou do ente enquanto ente. Aparece logo nas primeiras páginas desse manual, como vocês devem ter estudado. Podemos dizer também a metafísica como teoria da substância. Por quê? A substância é também objeto da metafísica. E nesse sentido, ela é chamada de ouziologia, porque o termo ouzius é um termo em grego que significa propriamente substância. Esse termo vai aparecer novamente para vocês quando estudarem teologia. Um conceito muito importante de homousius, ou seja, de consubstancialidade. Vocês vão estudar esse termo, por exemplo, quando estudarem a Santíssima Trindade. Mas não vou introduzir esse tema agora, mas só para vocês perceberem o quanto a metafísica é importante. Aliás, você que foi meu aluno ano passado, pelo primeiro ano de filosofia, vocês vão se lembrar, e aqui eu apelo à coerência, que eu sempre disse já lá quando estudávamos lógica e teoria do conhecimento, eu dizia para vocês que tanto a lógica como a teoria do conhecimento eram disciplinas muito importantes para a filosofia, mas não as mais importantes. Porque eu dizia para vocês o quê? Que a matéria mais importante que vocês estudariam ao longo desses três anos de estudo filosófico seria justamente a metafísica. Quis a providência que eu os encontrasse agora, nesse semestre, para continuar o curso de metafísica, que para mim é uma grande alegria, porque é a minha especialização, a especialização do meu mestrado em metafísica e em ciências. E eu também dou um curso especial de metafísica do centro da ontologia da metafísica atomista para o terceiro ano. E assim nós podemos aprofundar nesses conceitos e familiarizarmos com eles, já que a perspectiva do curso de lógica que vocês tiveram comigo ano passado, como também de teoria do conhecimento, foi muito metafísica. E a metafísica como ciência teológica. É engraçado que Giovanni Reale já dizia isso, a metafísica como teologia, por quê? Se estuda as realidades últimas, as realidades mais altas, se fala de teologia, que é um termo grego também. Teologia é o discurso sobre Deus. A ciência é sobre Deus. E hoje em dia, especialmente após Kant, a metafísica tomou muito esse sentido de religião, mas agora que não no sentido aristotérico. Aristóteles queria dizer o estudo das causas supremas, mais importantes, divinas. Hoje em dia, metafísica, quando dita como sinônimo de religião, quer dizer muito mais superstição, algo do qual não se pode alcançar. Mas nós vamos ver já um pouquinho na aula de hoje o porquê isso acontece. Acontece especialmente após Descartes e principalmente após Kant, embora não fosse essa a intenção de Kant de modo nenhum. Mas ainda sobre Aristóteles, convém dizer algumas curiosidades, algumas peculiaridades. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Deixa eu só me ciclar aqui. Ok. O nome metafísica tem, em primeiro lugar, como eu expliquei para vocês, a origem no grego, mais uma curiosidade muito importante. Eu vou, se vocês já aprenderam isso, peço perdão, mas convém recordar. O termo não foi inicialmente criado por Aristóteles. Na verdade, deriva propriamente da classificação dos livros de Aristóteles, que foi realizada por um grande estudioso de Aristóteles, do século I a.C., chamado Andrônico de Hodes. Andrônico de Hodes. No qual o estudo da essência, a essência da realidade, que é o conteúdo da obra que nós conhecemos hoje como metafísica, foi colocado depois dos estudos da natureza, que eram propriamente os estudos da física. Como vocês sabem, Aristóteles escreveu também sobre física, sobre tantas outras coisas. E aí, a este livro que hoje nós damos o nome de metafísica, ele deu esse nome, né? Tá metáfora fisica. Ou seja, aqueles escritos que vêm depois da física. Só que depois esse termo veio significar também além da física. Por quê? O conteúdo desses escritos tratam justamente das realidades que estão além da física. Então, se no primeiro momento o sentido é meramente ocasional, depois ele tem um conteúdo, ele tem um significado de conteúdo também. Então, porque de fato a metafísica trata das coisas que vão para além do mundo físico. Portanto, o termo tem um sentido praticamente unívoco durante todo o período clássico e medieval. Como nós veremos daqui a pouco, em Santo Tomás de Aquino, o sentido do termo metafísico varia muito pouco. Ok? Então, tendo dito essa curiosidade, vamos para o que significa cada uma dessas quatro nomenclaturas do qual nos fala o Giovanni Reale. Vamos lá. O termo já expliquei para vocês. Deixa eu só me situar aqui. Segundo a tradição, este título inicialmente teria indicado a simples posição na biblioteca, mas depois teve a ver também com o seu conteúdo. Mas o que mais importante eu queria que vocês guardarem é que o prefixo meta ou meta em grego significa além, depois. Então, metafísica significa propriamente aquilo que está para além da física. E esses quatro significados? O que é importante nós guardarmos? Bom, metafísica como ciência das causas e dos princípios primeiros. Metafísica como ciência do ser enquanto ser como teoria da substância ou geologia e metafísica como ciência teológica. Bom, quando nós dizemos que a metafísica é a ciência das causas e dos princípios supremos e primeiros, a referência é propriamente ao primeiro livro ou, diremos, primeiro capítulo, o livro alfa dos escritos de metafísica de Aristóteles e a nomenclatura como ciência das causas e dos primeiros princípios aparecem ali no livro alfa de Aristóteles da metafísica muitas vezes. Por isso é que o Giovanni Halle diz que um dos sentidos da metafísica em Aristóteles significa dizer que é a ciência das causas primeiras e dos princípios primeiros. Então, para compreender o que significa exatamente essa definição é necessário compreender os termos nela inclusos. Então, qual é o significado? Bom, vamos lá. Quando nós dizemos o porquê de uma coisa, a arqué de uma coisa, o início de uma coisa, nós estamos dizendo a razão de ser dela. Então, é aquilo porque a coisa é e é aquela que é. pode parecer confuso, então, vou repetir. Então, quando nós dizemos o porquê de uma coisa ou a razão de uma coisa, é a sua razão de ser ou a sua essência. E é nesse sentido que a metafísica trata as primeiras causas, os princípios mais supremos. Então, as causas e os princípios, portanto, podem ser definidos como as condições ou o fundamento de todas as coisas. Estudar metafísica, portanto, é estudar os fundamentos de tudo aquilo que existe. Em que sentido? Enquanto são o que funda a realidade e condiciona as coisas. Se se excluem as causas e os princípios, excluem-se imediatamente todas as coisas. da onde vem essa frase? Da própria obra Metafísica do Aristóteles. Então, esse é o sentido de dizer metafísica como ciência das primeiras causas e princípios supremos. Mas, como eu disse para vocês, não é o único sentido da metafísica em Aristóteles. Também se diz no livro Gama que a metafísica é definida como ciência do ser enquanto ser ou do ente enquanto ente. E, do que compete ao ser enquanto ser. Bom, ao longo da tradição filosófica, essa também é a definição mais célebre. Então, inclusive, vocês encontraram, eu fiz a referência a isso, no início do curso vocês estudaram definição de metafísica como ciência do ser enquanto ser. É a que mais encontra nos manuais de filosofia. E, talvez, por isso, a que mais aparece. Bom, essa definição comporta quase a mesma compreensão da anterior, de primeiras causas e princípios últimos. Porém, uma diferença de perspectiva é fundamental e, por isso, eu gostaria de ler para vocês, brevemente, o texto do próprio Aristóteles, que está citado nesse manual também. Vamos lá. Na tradução, aliás, no manual do Claverne, do Giovanni Reale na tradição. Diz ele, existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele. Cada um estuda as características dessa parte. Assim o fazem, portanto, as matemáticas. O que significa isso? A matemática estuda uma peculiaridade das coisas. A metafísica, não. Ela estuda propriamente o ser na sua essência, do que ele é composto, para que ele serve, qual a sua razão, qual a sua finalidade, qual o seu princípio supremo, o seu princípio primeiro. Por isso, é que ela é a ciência de todas as outras ciências. Justamente porque isso é o ser enquanto ser. Ou seja, as causas da realidade propriamente enquanto realidade, ou, como nós costumamos dizer, do ser enquanto ser. Essa expressão que você já ouviu muitas vezes, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro agora, depois dessa explicação. Mas, não é, também, a única forma de se compreender metafísica em Aristóteles. Justamente pela sua perspectiva de totalidade. A terceira definição de metafísica que aparece na obra de Aristóteles é como oziologia, como ciência da substância ou teoria da substância. Também chamado de oziologia, simplesmente porque ela trata exaustivamente a substância, ela estuda a substância de todas as formas. Considerando as duas definições precedentes, segundo as quais a metafísica que é a ciência das causas e dos primeiros princípios e ciência do ser enquanto ser, devemos ter em consideração simplesmente o que? Que na concepção aristotélica o ser tem muitos significados e um dos significados do ser é também substância. Por isso que a metafísica é a ciência das causas e dos princípios, como acabamos de falar, da substância, porque substância também é sinônimo de ser. E o quarto sentido é a metafísica como teologia ou como ciência divina. Assim dizer, bom, aí aparece, se eu não me engano, no livro Alfa também, no início, no primeiro livro da metafísica, diz assim, que vou ler no manual, também está citado no manual que vocês têm. Assim diz, esta, a metafísica, a sapiência metafísica, de fato, entre todas as ciências, é a mais divina e a mais digna de honra. Mas uma ciência só pode ser divina nos dois sentidos seguintes. Primeiro, ou porque ela é a ciência que Deus possui em grau supremo, então se diz que é ciência divina porque é Deus quem possui essa ciência, e aí, metafísica como sinônimo de sabedoria, porque Deus é sabedoria, ou porque ela tem por objeto as coisas divinas. Aqui é muito fácil de entender a metafísica como teologia. Por que ela é uma ciência divina? Ou porque ela é uma ciência que pertence ao próprio Deus, ou porque é uma ciência que estuda propriamente os atributos de Deus. E, de fato, isso é a metafísica. Aí continua Aristóteles. Ora, só a sapiência, isto é, a metafísica, possui estas duas características. De fato, é convicção comum a todos que Deus seja uma causa e um princípio, e também que Deus exclusivamente, ou em sumo grau, tenha esse tipo de ciência. Aonde isso aparece? Também na metafísica de Aristóteles no parágrafo 983. Ok? Então, espero que tenha ficado um pouquinho gravado isso para vocês. De tudo que nós estamos vendo hoje de natureza o objeto da metafísica, esse é o coração. Se você compreender o sentido da metafísica, Aristóteles já me dou por satisfeito. Ok? Bom, mas nós vamos ver também o sentido da metafísica, ou melhor, vamos recordar o sentido da metafísica em Santo Tomás de Aquino. Bom, a primeira coisa que convém dizer é que Santo Tomás, como vocês já sabem, é um legítimo intérprete de Aristóteles. Ele considera Aristóteles o filósofo dos filósofos. E justamente por isso ele não vai divergir muito do que Aristóteles diz a respeito da metafísica. Mas, algumas nuances. O sentido da metafísica em Santo Tomás de Aquino, como nós acabamos de falar, é denominado tranquilamente ciência divina ou teologia. Na medida em que nós acabamos de falar, mas também na medida em que considera as substâncias separadas, ou seja, Deus nele mesmo. é metafísica também na medida em que considera o ente e o que tudo o que lhe é concernente, pois o que é transísico se encontra na marcha analítica do pensamento, como o que é mais geral após o menos geral. E é denominada filosofia primeira na medida em que considera as causas primeiras das coisas. Essas três definições aparecem em Aristóteles. simplesmente repito aqui porque ele aborda bastante a questão. A coisa começa a mudar propriamente em Descartes. Em Descartes, a metafísica se converte em epistemologia. Me lembro de ter já falado um pouco isso para vocês no curso de teoria do conhecimento o ano passado. Agora eu queria explicar um pouco para vocês como essa variação, como a metafísica de ciência do ser enquanto ser, de teoria da substância, de ciência divina, se converte propriamente em teoria do conhecimento ou epistemologia. Bom, a maior e mais significativa variação do conceito se dá justamente aqui. Isso eu já disse para vocês no ano passado. Pois em sua teoria metafísica, na teoria de Descartes, o ser humano deve empreender a busca pela verdade apenas pelo único fundamento que lhe é claro e distinto. Acredito que vocês já estejam estudando o pensamento de Descartes. Qual é a busca incessante da filosofia cartesiana? As ideias claras e distintas. Essa é a busca suprema. Independente de qualquer critério exterior ao sujeito que conhece. Como consequência, o critério de verdade vai se deslocar do objeto para o sujeito. O que quer dizer com isso? Aristóteles, quando pensa na metafísica, pensa no ente enquanto ente. O sujeito observa não a si mesmo, mas a realidade. Em qual perspectiva? De totalidade. O ser enquanto ser. Quando Descartes busca conhecer as ideias claras e distintas a partir de um fundamento que não é extrínseco, ou seja, que parte da res cogitans, da própria razão do homem, ele desloca, portanto, o objeto da metafísica. Do desloca o que? Do objeto propriamente dito para o sujeito. Então, o fundamento desta verdade não se encontra mais na coisa ou no objeto, mas no intelecto de quem pensa. Em última análise, a metafísica se transforma em epistemologia. Espero que você tenha compreendido o como esta chamada Revolução Copernicana se deu em Aristóteles. E a partir daí, nunca mais a metafísica foi a mesma. Na Antiga e Medieval eram sinônimos, mas a partir de Aristóteles, a partir de Descartes, Desculpe, tudo isso muda. Então, aquela definição de verdade que nós estudamos o ano passado em Teoria do Conhecimento, lembra? Adequatio rei et intelectus, a verdade é a adequação da coisa com o intelecto, muda completamente. Como ela ficaria a partir de Descartes? A partir dessas mudanças operadas pela filosofia cartesiana, não há mais critério de verdade externa, extrínseco e anterior, no qual a razão humana encontra o seu ponto de referência e sua causa. Ao contrário, a verdade passa a ser aquilo que é constituído e conhecido pela razão. Lembre-se sempre, Cogito, Ergurson, penso, logo existo. A verdade não está mais na adequação da coisa com o meu intelecto, mas da concordância do pensamento consigo mesmo, já que aquilo que ele busca são as ideias claras e distintas. Eu vou disponibilizar um texto para vocês que é o segundo capítulo da minha tese de mestrado, no volto disso bem mais explicado, mais aprofundado para quem ficar com dúvida. Ok? Bom, nós temos ainda um último sentido de metafísica que nós vamos estudar na aula de hoje, que é a metafísica em Kant. Bom, Kant vai falar de metafísica transcendente e metafísica crítica. Nós vamos falar brevemente sobre isso porque nós falamos bastante o ano passado quando nós estudamos teoria do conhecimento. O que Kant vai dizer é o seguinte, Kant considera a metafísica tradicional, aquela aristocrática, como metafísica transcendente. Só que ele contrasta essa visão metafísica com aquilo que ele denomina metafísica crítica. O que seria metafísica crítica? Ela constituiria um empreendimento legítimo, pois enquanto a metafísica transcendente busca, vamos dizer, caracterizar uma realidade que transcende a experiência dos sentidos, a metafísica crítica tem por objetivo delinear os aspectos mais gerais do pensamento e consequentemente do conhecimento humano. Então não busca mais a essência das coisas, ou seja, estudar o ser enquanto ser, descobrir o que é o que fundamenta, mas a identificação dos conceitos mais gerais que entram na nossa representação do mundo, ou seja, as relações que se podem verificar entre os tais conceitos e os pressupostos também do uso objetivo desses conceitos. Então, o projeto da metafísica crítica, por isso que ele desenvolve na crítica da razão pura, vocês lembram quando usamos Kant no ano passado? A sua teoria é chamada teoria crítica, porque a crítica da razão pura, a crítica do juízo e a crítica da razão prática, a metafísica é crítica justamente do que? Precisamente, ela é crítica da própria razão do homem, então trata disso propriamente na crítica da razão pura. Na realidade, o que está por trás do conceito de metafísica de Kant é o nosso pensamento a respeito do mundo. O que ele vai dizer? Que esse nosso pensamento a respeito do mundo é sempre mediado pelas estruturas do nosso esquema conceitual, ou seja, eu compreendo o mundo a partir das minhas próprias características ou estruturas intelectuais, precisamente porque ele pensa o mundo, o homem pensa o mundo e a realidade em si mesmo e essa realidade nela mesma nunca é acessível. Lembrando que nós estudamos no ano passado o número e o fenômeno. O que é acessível para o homem? O fenômeno. O número é a coisa em si. Se para Aristóteles a coisa em si, a essência pode ser alcançada através dos acidentes, em Kant, o número nunca pode ser alcançado. É por isso que a metafísica para ele pode ser pensada, pode ser dita, mas não ao modo aristotélico. E aí ele faz, portanto, uma crítica da metafísica. Ok? Então, apenas recordando tudo isso, não se preocupem se não ficou assim tão claro, porque nada disso é novidade, vocês já estudaram tudo isso, na verdade, em outras disciplinas. Estamos apenas revendo alguns conceitos que vamos trabalhar ao longo desse semestre. Tudo o que eu falei hoje vocês já estudaram em algum momento da formação filosófica de vocês. Seja no passado quando estudamos tira de conhecimento, seja no primeiro semestre com o irmão Ricardo. Ok? Apenas uma revisão geral para você recordar alguma coisa. Agora quero voltar com vocês na emenda oficial do curso. Vou ler para vocês a título de formalidade mesmo, mas para que vocês possam se situar também. E no final combinamos como será o método de avaliação. Eu não vou ler tudo aí porque vocês terão isso aí. Bom, o curso pretende o curso de metafísica 2 oferecer ao estudante um panorama profundo e sintético dos principais temas de metafísica. Aqueles que eu abordei no índice com vocês. Um caráter organizado e madualístico abordando os principais conceitos em perspectiva histórica e também sistemática. Bom, nós estudaremos a metafísica enquanto ciência do ser enquanto ser. Nós não vamos dar nessa perspectiva kantiana nem naquela cartesiana. na perspectiva aristotélico tomista. Ok? Mas é claro, como já fizemos hoje, vamos passar por aquilo que dizem os outros pensadores. Sobretudo porque os termos antimetafísico, pós-metafísico aparecem muito também hoje em dia. Bom, podemos notar outras tendências de pensamento que voltam a apontar uma concepção radicalmente aberta à transcendência. superando alguns séculos de inclinação subjetiva e virada epistemológica. Ou seja, nos últimos anos há uma tentativa de redescoberta da metafísica nesse sentido aristotélico. Mas não mais com uma linguagem medieval e muitas vezes não com uma linguagem tomista. Um método apresentado, por exemplo, é um método fenomenológico. E essa tentativa é muito válida. Então, esse nosso curso vai ter também essa perspectiva. É claro que nós vamos aprender o que significam os termos em sentido tomista, mas vamos tentar dizê-los e transmiti-los com uma linguagem também que seja atual, que seja contemporânea, que nos permita o diálogo e o confronto com os autores contemporâneos. assim, este curso pretende oferecer ao estudante subsídios e requisitos que o permitam refletir a realidade, o mundo, o homem e Deus sob uma perspectiva de totalidade. Ok? Bom, meus queridos, sobre método de avaliação, nós teremos uma ou duas provas ou faremos duas provas, uma ao final de cada bimestre ou uma ao final do curso. Isso vou deixar que vocês decidam, a gente pode conversar isso à medida que as aulas voltarem presencialmente e a prova vai equivaler a 70% da média final. Os outros 30%, pequenos resumos de uma página, eu vou pedir dois ou três no máximo ao longo do semestre de pequenos textos que eu encaminharei para vocês como subsídio da matéria. Talvez peça a leitura de algum artigo ou alguma coisa assim que você traduza com as suas palavras aquilo que você entendeu. Isso vai ser complementar a nota. Se as aulas presenciais voltarem logo, é claro, a participação, a presença, a frequência, tudo isso, como vocês já sabem, já foram meus alunos, vão contar também como conceito e média final. Repito mais uma vez que estou muito contente em estar nesse curso com vocês. Dá muito trabalho preparar aula em vídeo, não é uma coisa que nenhum professor estava acostumado, então assim, eu tive que refazer todos os slides que eu tinha, torná-los mais visual. Peço perdão se ainda não ficou 100% didático, mas vamos nos adaptando e esperar ao longo do curso com a ajuda e com a devolutiva de vocês também e melhorando o nosso conteúdo. Ok? Espero que na aula de hoje tenha sido possível para vocês recordar um pouco, um pouco, depois das férias, onde não se pensou muito metafisicamente, a gente poder recordar no final de contas o que é metafísica. repito, é a disciplina mais importante que vocês estudarão em toda a vida de vocês, em toda a formação voltada ao sacerdócio filosófico e teológico, a metafísica é a matéria mais importante. Como eu dizia o ano passado, vocês só vão compreender, por exemplo, a teologia, o conceito de Santíssima Trindade, de união hipostática, o que é um sacramento, o próprio sacramento que vocês vão receber, o que é um sacramento que imprime caráter, o que é uma configuração ontológica, tudo isso, se vocês compreenderem muito profundamente a metafísica. Então, com toda a liberdade de sempre e espero que também com leveza, será uma grande alegria estarmos juntos ao longo desse semestre. Que Deus te abençoe. Terminamos pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a reter, relacionar e compreender todo este conteúdo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Até a próxima videoaula.